Quem não quer fazer isso daqui, ó? Um abraço e um beijo da Mama Brusqueta, tudo bom, querida? Eu adoro abraçar, adoro beijar homens, mulheres, crianças, eu adoro o contato físico com as pessoas, gosto muito. Bom mesmo, bom mesmo. Eu já te conheço já faz um tempinho, sei da tua energia positiva, de onde você passa você traz luz, uma pessoa carismática, uma pessoa que agrada todo mundo por onde passa, né? Graças a Deus. Como é que é isso no dia a dia? Você acha que positividade traz positividade? Eu sempre acreditei que se você não... eu sou uma pessoa que sempre aprendi de família a transmitir a alegria, mesmo quando a gente tá com problema. E Mama, como é que é trabalhar no SBT agora que tá fazendo aniversário nesse mês? Como que é essa casa tá aqui todo dia? Eu amo, eu amo o SBT, sempre gostei, mesmo quando era da Gazeta, que sempre amei também, e sempre vou amar, né? Porque foi minha casa a primeira, mas o SBT também tem uma parcela do meu coração, até por conta da família. A minha família sempre gostou do Silvio, nós sempre acompanhamos tudo o que acontece no SBT, e eu vim pra cá, agora sou parte da família SBT. Então, é uma casa que me dá condições, que me dá uma proteção, que me dá um amparo, que me dá carinho. É bom demais trabalhar. Que me protege, então eu só tenho a agradecer. E a gente também agradece de te ver sempre aqui pertinho. Obrigada, viu? Obrigada.